Olá amigos do YouTube, vou fazer um unboxing aqui do tablet da Samsung Eu uso o tablet da Genesis, o 7240 Na época, não sei se faz 4 ou 5 anos atrás, eu comprei um para mim e para o meu filho Minha esposa não gosta de tablet, só gosta de celular Então, comprei um para mim e para o meu filho, mas a gente não deu muita sorte não Ele veio, um veio com o botão quebrado, outro com o botão afundado Um veio sem carregador, daí no final para mandar de volta, sedex, voltar Foi mais prático comprar um carregador em uma lojinha aqui perto Mas é um tablet que trava muito, pelo menos com a gente é que trava muito Tem muito delay e eu uso ele para fazer inglês, eu estava fazendo 20 minutos, meia hora por dia E ultimamente eu descobri que eu estava fazendo 10 minutos, 5 minutos Só que em vez de ficar 10 minutos, eu estava ficando 1 hora ou 2 horas Porque o tablet simplesmente não estava abrindo e estava travando Ele fica com uma tela escura, depois a tela fica branca, fica 5 minutos em cada tela e depois que abre Então eu não sei se é um problema de processador ou o que foi, mas aí procurei, procurei Falei, vou tentar o da Samsung, porque eu tenho sorte com os produtos da Samsung, nunca tive problema Mas é tudo muito caro da Samsung, então eu achei esse daqui Que ele é bem ultrapassado, eu acho que ele saiu de linha até em 2015, uma coisa assim, é bem ultrapassado Mas com certeza acredito que é melhor do que o Genesis Vamos ver aqui, ele é o, atualmente, ele é o tablet mais barato da Samsung E ela não, não, não pôs em nenhum outro lugar que eu saiba Tem até o, esse é o 113, né, aqui a caixinha dele É o Tab, Galaxy Tab E, uma coisa assim, que eu nem sei como é que fala isso Deixa eu ver se ele veio marcado aqui, ele é o, o 113, o, o coiso dele não Ah, aqui, 113, tá vendo, tem até 113, tem até 116, né, mas é, eu não lembro, mas eu acho que é a mesma coisa e mais caro ainda Então eu falei, ah não, pegar mais caro pela mesma coisa, não dá Eu acabei não vendo se o Android era mais atualizado, né, aí eu bobei, mas não ia dar pra pagar mais caro, né Isso daqui eu tive que pagar em 300 prestações, como sempre, e um juros que tá pesado, viu Deu quase 100 reais de juros aí Porque a gente vai, vai prolongando a prestação, vai indo, vai indo Você falar, é só um e-mail ao mês, é só um e-mail ao mês Só quando chega no final, passa de 18%, né, porque vai juntando e-mail em e-mail Deu mais de 100 reais aí, ou quase 100 reais de imposto Mas, eu acredito que vai valer a pena, porque afinal é um Samsung E mesmo defasado, ele acredito que ele vai ser mil vezes melhor que o, é o, o Genesis, né Afinal o Genesis tem um processador só, tá Eu vi gente vendendo ali, dizendo que é dois processadores, não é, é um só Pelo menos 72, 41 só, esses são quatro E vi gente vendendo aí por 900 reais o Genesis Pelo amor de Deus, né, gente Aí não dá, né 200 reais tá muito bem pago no Genesis pela qualidade dele Pelo menos no meu caso foi péssima Tem gente que dá sorte aí, né O pessoal dá sorte, fala, elogia muito o Genesis, né Mas não foi meu caso, não Então vamos ver aqui o que veio na caixa Que um unboxing é abrir a caixa e mostrar o que veio o produto, tá Não é necessário ligar o produto, nada Mas eu vou dar uma ligada até pra ver se tá tudo bem com ele, né Então aqui é o Galaxy em si Aqui a caixa Aqui você aperta pra puxar Pra ver o que tem dentro, ó Esse daqui é o fone de ouvido aqui Padrão da Samsung Vem nos celulares aí também, né Eu quero ver pra eu montar de novo essa caixa agora Aqui é o manual do usuário Que está em português, legal E aqui o carregador Interessante que é a mesma coisa do carregador do celular Deixa eu ver se a voltagem é a mesma Olha, inclusive a voltagem, bem interessante Acho que ela não vai conseguir focar Conseguiu focar 5 volts e 1 ampere É a mesma voltagem do carregador de celular Quer dizer Então se o carregador de celular quebrar Você já pode Enquanto está usando o tablet Deixar carregando Carregando O celular Pelo menos o meu celular, tá gente Meu celular é defasado também Bem defasado É o Grand Prime Então é igual Isso é igual ao meu celular, né Não faça no seu Que eu não sei se é igual, né Mas geralmente Está tudo meio padrão aí Da Samsung Então não vai ter muito problema não Agora vamos ao tablet em si Tem essa Coisinha aqui pra puxar Tirar ele aqui É bem bonito Opa Deixa eu tirar um pouquinho o zoom Senão fica difícil de enxergar Olha, ele é bem bonito Ele vem com Um plastiquinho aqui atrás Pra Acho que pra proteger Deixa eu ver se eu consigo tirar o plástico Não está Não está muito facinho não É, e eu liguei o tablet Sem querer Aqui ó Eu fui tirar o plastiquinho Já Já liguei ele sem querer Então já Já fica Já fica aí Já está ligado Então vamos ver Olha, ligou bem rápido, né Só pra Comparação aqui Vou pegar o senhor Dinossauro da Genesis Que me serviu Eu não usei Esses 4, 5 anos não Tá, ele ficou parado Aí guardado Eu ligava de vez em quando Só pra bateria não estragar Eu comecei a usar ele mesmo Um ano assim Mais ou menos Aí que eu estou Fazendo O O Duolingo, né Aí o que A diferença é pequena Realmente Realmente tem Um centímetro só Menos de um centímetro Um pouquinho menor O O O da Samsung, né Mas E é um pouquinho mais É Magrinho também Vamos dizer assim, né Mais fininho Que é legal também Tá Então vamos ver aqui Selecione Português Ok Iniciar Wi-Fi Deixa eu colocar Minha senha aqui Aí eu já Já volto com ele Aí Vamos ver Direitinho aí Se tiver algum erro Né Vamos ver aqui A cor de licença Permitir que o Google Verifique Atividade do Espírito Para descobrir Não Não Porque nunca ajuda Em nada Né Mas Bom Eu vou parar por aqui Então Porque eu vou ler Isso daqui Direitinho Mas Só Só o conectar Dele Da internet Já deu para ver Que é muito bom Tá O Genze Ainda Tentando conectar Pelo menos o meu Que deve estar com problema Né E deve estar com problema No processador Alguma coisa Porque De uns tempos para cá Se você vai abrir Uma foto com ele O ícone Da foto Fica Assim Aparece o ícone Mas não aparece a imagem Meia hora depois Vai aparecer a imagem Então Dá a impressão De ser algum problema No processador Ou memória RAM Não sei Né E Mas É aquilo Olha Eu realmente Não recomendo Mesmo o Genze Tá Me perdoem aí Os fãs do tablet Genes Eu não dei sorte Com ele Tá E eu acho que está caro Demais Por pouca Qualidade Tá Porque Eu dei uma pesquisada Por aí É Esse daqui Está 440 reais Os da Genes Desse preço Ainda é dual core Então Dois processadores Só Dois núcleos É muito pouco Tá Aí você paga O mesmo preço Nesse daqui Com 4 processadores Eu sempre fiquei receoso Com a Samsung Porque teve muitas pessoas Que falaram Que ele é muito frágil Caiu no chão Estraga Racha Tela E o da Genes É mais Resistente Nesse sentido Até acredito Que seja Que o meu caiu Algumas vezes E não aconteceu nada Por outro lado O meu Grand Prime Caiu De 1,70m Mais ou menos Umas duas vezes Que é onde ele fica No armário Que eu guardo ele E está vivo A capinha dele Não é tão Tão boa Aquelas capinhas As mais baratinhas Possíveis Então ele também A Samsung Não é mal De resistência Não Eu não sei No tablet Estou dizendo Do celular Então eu vou usar ele Fazer inclusive Comparações Com o Com o Genes Quando for possível Quando ele ligar Que ele fica ligando E reiniciando Além de tudo E depois Eu vou fazer Os pontos Positivos E negativos Dele E daí Eu faço Um novo vídeo Com os pontos Negativos E positivos Aqui tem o botãozinho De volume Deixa eu ver se Está funcionando Direitinho Tá Que beleza Isso é bom Isso eu não tinha No Genes Tinha que afundar A unha lá Porque o botão Viu afundado Aqui é Coisinha de carregamento Aqui a micro SD É prática também Vem com uma tampinha Que não vem no Genes Essa tampinha é legal Para não Não acumular pó Porque o pó É sempre prejudicial Aqui ó A câmera dele É bem ruim Acho que é de 2 MB Só Como eu disse Ele é bem defasado Bem defasado mesmo É assim que Para quem está No meu estado Que precisa do tablet Que eu quero Praticar inglês Mesmo que seja Meia horinha por dia Melhor do que nada Agora é aquela questão Eu estava praticando 5 minutos 10 minutos E ficando 2 horas Para conseguir esses 10 minutos Isso acabou Me deixando bem desanimado Bem desanimado mesmo É muito ruim Você apertar Apertar o botão Não obedecer É muito chato isso E eu não Não me adapto Em fazer No celular No celular Eu acabo Gostando mais Para ver uma notícia Na internet Alguma coisa assim Mas para fazer O Duolingo mesmo Eu não gosto O tecladinho Muito pequenininho Eu não me adapto Então eu acabo Preferindo o tablet Mas isso aí Então Se você gostou Deixar um joinha Conhecido como Like Assim que possível Eu vou fazer Os pontos positivos E negativos Dele Lembrando que Ele é Esse tablet Pelo que eu soube A Samsung Fez ele Com Os piores Materiais Da Samsung É bom lembrar isso É um tablet Popular mesmo Para competir Com o Gênesis E outras marcas Mais baratas Então Não dá para esperar A qualidade Dos Top de linha Inclusive a resolução Da tela É Das piores Deixa eu ver Acho que até Veio marcado Na caixa Vamos ver Nem veio Nem veio a resolução Da tela Eles tem até Vergonha de falar Mas se eu não me engano É 800x600 Só A tela Quer dizer É uma tela VGA VGA Mas ainda assim Acredito que vai ter Uma qualidade melhor Do que A do Gênesis Memória RAM Memória RAM De 1 Mas Real Real mesmo É 800 Mais ou menos Que eu vi Pelo que eu vi Bateria de 3600 As câmeras São só 2 MB Mesmo E o processador Quad core De 1.3 O que Pelo preço dele Está de bom tamanho Quando comparado Com um único De 1.2 Do Gênesis Um Mísero E ainda 450 reais Os que eu Pelo menos Os que eu achei É demais Se for pensar assim Ele está de graça Mesmo Então é isso aí Amigos Como eu estava dizendo Se inscreva no canal Depois de inscritos Você clica no sininho Do lado do telescópio E em receber notificações Deste canal Para receber Novos vídeos Então é isso aí Amigos Até o próximo vídeo Quando eu vou falar Pontos Positivos e negativos Dele Por ser Samsung Acredito que vão ser Bem mais positivos Do que negativos Mesmo sendo O tablet mais barato Da Samsung Eu não achei Nenhum outro Eu procurei Bastante Porque eu queria Realmente pagar Uns 300 reais Dividido em Menos vezes Mas não deu Não achei Nenhum outro Esse foi o mais Baratinho que eu achei Mesmo Lembrando que você Encontra em torno De 440 reais Em loja Já vi ele Por 990 reais Em loja O pessoal Está enfiando a faca Então É tão caro Em loja Que fica complicado E acaba tendo que pegar Pela internet mesmo Então é isso aí Amigos Até mais